É toda de vidro, né? A Volkswagen não conseguiu fazer isso no up. Essa mecânica é muito simples e de baixíssima manutenção. Sextil. Compatível com Apple CarPlay, Android Auto sem fio, pessoal. Hoje, aqui na AutoFoz Fiat, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para um test-drive com ele, que é um subcompacto aventureiro. Um carro que vende muito bem. Ele está posicionado entre os 10 veículos mais vendidos no Brasil, com mais de 65 mil unidades comercializadas. É isso aí! Hoje, Fiat Mobi Trek 2023, nos mínimos detalhes! A bordo do Fiat Mobi Trek modelo 2023, pessoal. E nós já vamos iniciar o nosso teste em rodagem, até um lugar bem tranquilo. Lá eu vou parar o carro e mostrar nos mínimos detalhes externos e internos aqui do nosso modelo. Então, essa é a chave do Mobi Trek. Ela é do tipo canivete, de estrava pela logo, com abertura e travamento à distância, com alarme. De lâmina reta, que se faz necessário, usa aqui no contato. Mobi Trek, em ignição. Seu quadro de instrumentos é conhecido por nós, é bem tradicional. É um carro muito querido, cara, pelos brasileiros. Ele é um carro que, quando veio, ele veio com pensamento fora da caixinha, né? Dá pra se dizer, um carro conceitual, conceitual de mobilidade urbana. Um carro... Olha, tem muito alarme aqui, de velocidade. Ixi, vou ter que desligar essa questão de alarme e velocidade aqui. Como eu disse, é um carro que veio com o conceito de mobilidade urbana. Para grandes centros, né? Grandes centros. Um carro para economia de combustível também. E também se aplicou muito, Mobi, a questão de primeiro carro. Se fez um marketing forte, de repente. Um carro para universitário. O pai dando pro filho, pra filha, né? Poxa, eu gostaria. Na época de iniciar aí, a dirigir um veículo, né? De 18 anos, um Mobi, pô, tá muito bem servido. Estaria muito bem servido, né? E esse carro aqui, ele chega ao público final em duas versões. Que eu vou deixar ambas aqui no canto da tela. E essa aqui é a Trek, que é a topo de linha do Mobi. O seu preço comercial, ele parte de R$ 65.690, é o valor dele. Esse aqui, ele teve melhorias. Então, ele tem cor adicional, ele tem retrovisor elétrico, rodas de liga leve, alarme na chave. Então, esse aqui, mais equipado com os packs, ele sai por volta de R$ 71.490, é o valor desta unidade aqui, pra você colocar aí na sua garagem. E esse carro aqui, ele briga diretamente com o Kwid Outsider, pessoal. Com certeza. E ele, partindo dos R$ 65.000 e alguma coisa, o Kwid Outsider, lá na Renault, parte de R$ 70.000 e alguma coisa. Então, esse carro aqui, chega a ser R$ 5.000 mais barato que o Renault Kwid Outsider. Ele tá me criticando aqui, nível de combustível, cara. Eu vou rodar pouco com ele, mas dependendo, nós vamos ter que abastecer um pouquinho esse carro aqui. E o MobTrek, ele tem essa característica de um carro mais altinho, um visual aventureiro, pra você encarar buraqueira, lombada, não raspar embaixo. E não é só, assim, ele tem uma boa altura do solo, mas aqui dentro, a ancoragem do banco também é alta. O teto, a área envidraçada é alta. Então, você fica se sentindo mais altinho. Então, é uma condução muito parecida com a do Uno. Ele compartilha a mesma mecânica, porém, você se sente num banco mais alto aqui. Direção dele é hidráulica ainda, tá, pessoal? Ele herda essa questão de montagem de mecânica mais da época do Uno. Então, aqui, a direção ainda se mantém hidráulica. E é um motor ali, bem justo e capaz para empurrar aqui o nosso Mob. Então, o que nós temos ali no cofre é um motor 4 cilindros Fireflex, 1.0 litros, 8 válvulas aspirado, com 74 cavalos e 9,7 kgfm com etanol. E 71 cavalos e 9,3 kgfm com a gasolina. O seu consumo na cidade com etanol é de 9,6 km por litro. E na estrada, é de 10,4 km por litro. Já a gasolina, na cidade, ele faz 13,5 km por litro. E na estrada, 15 km por litro. Essa mecânica é muito simples e de baixíssima manutenção. É um motor com comando de válvulas simples também, 8 válvulas, injeção multiponto tradicional, câmbio de bons engates de 5 velocidades à frente. Que, poxa, é um câmbio bem primoroso. Eu gosto dos engates do câmbio manual da Fiat, né? É o mesmo que vem no Uno e ele tem aqui a travinha embaixo da ré que você coloca do lado da quarta. Como se fosse uma cesta, né? Para marchar ré. O peso aqui do Mobi, acredite, ele tem apenas 969 kg. É um carro bem leve. Então, isso se torna ágil. O fator de peso-potência dele é de 13,1 kg para cada cavalo. Então, é um carro com características urbanas. Totalmente urbano. Se você quiser colocar ele na rodovia, dá para pôr. Você entendendo os limites dele, que ele precisa para ultrapassagem, você vai viajar, vai desenvolver velocidade, você vai manter ali teu 100, 110 de boa. De repente, numa ultrapassagem, desenvolver uns 140 km por hora, tranquilo. Mas a ideia aqui é economia realmente na cidade. Agora, vamos observar detalhes externos do nosso Mobi Trek, no modelo 2023, que teve mudanças de grafismo na lataria para 2023. Então, é um novo adesivo aqui no capô e também novo adesivo na porta, que eu já vou mostrar para vocês. De resto, é o mesmo Mobi Trek, tá, pessoal? Conjunto óptico simples, de única parábola, com lâmpada halógena para pisca, farol e luz de posição. A grade, eu achei legal, gostei desse acetinado, né, que ele perde o brilho. A badzinha da lendária logo da Fiat e as cores da bandeira da Itália. Esse vermelho, para ele, poxa, fica legal, né? Fica uma cor bem alegre, descolada. Nós não temos farol auxiliar. Isso aqui faz parte de um pacote, que dá para ver na aquisição do veículo. Você opta pelo pacote, tem o valor que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. Todos os pacotes dele. São três pacotes que dá para pôr no nosso Mobi. Ele já recebeu dois pacotes. Aqui, a roda é de liga leve, aro 14, com pneu 175-65. Levemente escurecida, fica legal para ele, né, dá aquela quebrada. Aqui, é novo grafismo, tá, é um adesivo novo para a linha 2023. Olha aí. Atrás tranquilo, freio aí a tambor. Não temos forração, é um carro que prioriza ser barato, mas nada está barato, né? Ele seria algo barato, mas não é, né? Não é. Nós temos grandes apliques aqui na caixa de roda. Ele não se estende aqui, pessoal. É apenas um adesivo. Engana, você acha que ele estende, mas não. É um adesivo aqui embaixo. E ali sim, na caixa de roda da frente. Retrovisor. Sempre no preto brilhante, para combinar com o teto. Indicação de seta em LED. Ele tem regulagem interna elétrica, que foi um pacote também colocado. Raque bem elevado, funcional, estruturado. Metálico forte, resistente. Chacoalhe o MOB. Dá para você colocar aqui, aquele maleiro, que com certeza precisa. Porque o porta-malas dele é praticamente um porta-luvas, pessoal. Bem pequeno. Então aqui, preto brilhante. Tem um adesivinho track aqui. Esse teto preto ficou legal para ele. Esse rack bem alto também ficou legal com a proposta. Combina. Fica legal. Gostei. Maçanetas na cor do carro. Aqui na traseira. Aqui na traseira, tudo se mantém, que mudou realmente só o grafismo. As lanternas, ela é bem grande, ovalizada, que invade a lateral. Terceira luz está presente. Anteninha do tipo flexível. Olha só. Abaixo aqui o porta-placas recebe um adesivo. Um acabamento mais abaixo. E você olhando, não vê o escapamento. Totalmente oculto. Que dá um bom acabamento. Aqui a tampa traseira é toda de vidro. A Volkswagen não conseguiu fazer isso no up. Achou que não dava. A Fiat foi, fez no bob e está aqui até hoje. Não quebra e funciona muito bem. E dá um visual mais bonito. Que no up, eles fizeram a solução de pintar daqui para baixo de preto, com vidro preto. Dando uma falsa impressão de ser todo de vidro. Aqui realmente é tudo de vidro. E para abertura, pessoal, aqui nós não temos dispositivo. Somente com a chave e a lâmina, tá? Então coloca, destravanta. Olha aí. Um porta-malas de 200 litros, né? Como eu disse. Parece um porta-luvas. E o tanque de 48 litros. Aqui eu tenho minha bolsa, ó. Ocupa já boa parte. Abrei aqui. Ó. Ele é bem profundo, tá, pessoal? Bem profundo mesmo. Fica lá, tá aparente. Ok? Não temos acabamentos na lateral. Fixação de cadeirinha por top tether. Aqui dá um acabamento para o terceiro cinto. Que ele tem cinto três pontos para todos. Colocando aqui. Olha aí. Duzentos litros. Tampãozinho rígido. Aqui a tampa toda de vidro. E o acabamento para o motor aqui do limpador. Vamos fechando aqui. Tô com a chave. Beleza. Agora vamos conhecer detalhes internos aqui do nosso MOB Track. Então, essa chave que eu mostrei para vocês. Vamos lá. Painel. Bem iluminado. Fundo. MOB em ignição. Então, esse painel já é bem conhecido. Ele é da linha do Uno também, né? Que vinha esse mesmo cluster ao centro monocromo. Eu vou deixar o carro desligado. Tô com pouco combustível. Vamos ver aqui informações que temos de trip. Que para navegar lá, utilizamos o botão aqui, pessoal. Então, vamos lá. Ele tá me criticando. Fuel. Tô quase aí. Tô na reserva. Então, temperatura externa. 21 graus. Trip. Tem tudo. Trip parcial. Média de consumo. Relógio. Autonomia. 53 quilômetros ainda. Tá na reserva. Voltando à temperatura externa. Tá na reserva. Tá com 8 quilômetros. Mudou o grafismo, tá? Ficou com umas ranhuras. Ficou diferente o grafismo. Isso, eles mudam facilmente, né? É fácil. Não tem custo isso. Então, mudou o grafismo. E é isso. Você resume a isso. Chave de farol com arrempejo e seta tradicional. Aqui, também tradicional, com variável intermitente. Bem tranquilo. Volante tradicional da linha, já conhecido. Contempla vários modelos em preto brilhante. Aqui, eu tenho a parte de mídia. Passar faixa, volume. Fica tudo aqui. E aqui, opção de realizar e finalizar chamada. Fica ao lado esquerdo aí. Beleza? Não tem revestimento. Fica tudo no natural. Forro de porta, tudo natural. Nada de macio. Aqui, também. Tudo rígido. Espelho retrovisor com regulagem elétrica, por conta do pacote. Vidro elétrico, apenas na frente. Aqui, um porta-objetos. Banco do motorista. É todo manual aqui. E tradicional, o encosto aqui. Não tem regulagem de altura. Aqui, um pequeno nicho. Acabamento. Tudo no rígido. Aqui, a ideia é ser bem simples mesmo. Aqui, de repente, você coloca alguma coisa. Fluxo nos cantos é do tipo redondo, sendo aqui verticalizado na frente. A mídia, ela é bem simples, tá? Já contempla alguns outros modelos também. Pessoal, vou ficar devendo o visual aqui da mídia. Olha só. Tô com ele ligado aqui. Ela não tá subindo, pessoal. Acredito que não foi inicializado esse carro aqui. É um carro zero quilômetro, está sem gasolina, com oito quilômetros rodados. Então, acredito que a mídia não tá inicializada. A hora que eu voltar ali na concessionária, se tiver como inicializar, eu faço na edição alguma coisa e coloco pra vocês. Beleza? Mas agora aqui, ela não tá ligando, não tá ligada, inicializado o carro. Ele deve estar em modo transporte, esse carro aqui, que ele está com oito quilômetros. Beleza? Olha só, pessoal. Eu vim até a concessionária, terminou já o test drive e eu estava certo. O carro estava em modo transporte. Até o consultor técnico me falou. O modo transporte, ele fica suprimido. A multimídia apagada, não dá relampejo de farol e fica piscando a luz da bateria ali no painel. Mas o carro anda normal, acelera normal, freia, tudo normal. Então, o outro consultor que me liberou o carro não sabia disso, que ele não estava estartado. Aí, eu fui ali atrás, ele colocou aqui na porta o BDC aqui de interface, o aparelho, e pelo celular mesmo, ele conectou na interface e liberou o sistema. Na hora, ele deu luz alta, apagou a luz da bateria e a mídia funcionou. Vou mostrar agora para vocês. É uma mídia bem moderna, tela touch, tá, pessoal? Tem informações de percurso, tudo lúdico aqui da autonomia do carro. Tem tudo aqui, tanto no painel como aqui. A rádio, deixa eu pegar aqui uma rádio aleatória, vamos ver? Aí, ó. Um som honesto, olha aí, um sonzinho, ambiente. Dá um agudinho, dá um bom volume para dentro da cabine. Ele é bem suprimido, tá? Eu diria até que tem mais aparelho aqui do que alto-falante. Mas atendeu, um som justo para a categoria, tá bom? E essa mídia, ela é compatível com Apple CarPlay, Android Auto, sem fio, pessoal. Ó, bem fácil, rapidinha. Aqui ele dá apareamento com dois dispositivos automaticamente. Ó, leitura de mídia, favoritar, app, categoria de interface, telefonia, veículo, né? Configurações. Configurações de áudio, cara, ó, tem até mesa. Ó, configuração de áudio. Bacana, viu? Condizente, tá aqui, não deixa nada a desejar. Bacana. Nós temos a parte de menu, de controle de limitador de velocidade, bem simples. Aqui você alterna ali no menu. Chave de seta e desembaçador traseiro. Ar-condicionado bem tradicional, analógico, igual a do Uno, tá, pessoal? Aqui, tomada USB, auxiliar, tomada de força, dois porta-copos, coifinha tradicional, freio de mão tradicional. Os bancos, vale a pena observar. Um grafismo bacana. Costura laranja, cabeceira inteiriça, bem como no Kwid. Olha ali atrás. É um banco diferente. E o que eu gosto da Fiat é esse tecido, cara. O tecido da Fiat, eu gosto. Bem, bem forte mesmo. A coluna até em cima é no preto. Agora o teto é no claro. Aqui, tradicional, né? Não tem iluminação e nem esconde. Aqui, aqui sim. Por conta de reflexo motorista, é oculto. Retrovisor central, mais simples que tem. Aqui, o paflonzinho, ele tem aquele esquema de espelho ovalizado, pra você ver ampliado ali as crianças. E aqui, um porta-óculos, objeto, carteira, o que você quiser pôr aqui. Então tem esse console e o espelhinho aqui pras mamães, papais, ficarem observando seus filhinhos aí. Aqui, porta-luvas, bem tradicional, sem iluminação. Agora, vamos ali atrás, ver rapidamente como é que estamos. Bem, aqui atrás, fazendo uma comparação do que tem na frente, é bem tal qual o que tem atrás. Porém, vidro manual, pessoal. De manivela mesmo, ok? Túnel central, ele é atravessado ali, aquele porta-cópio, invade bastante. É praticamente um 2-2, né? Mas vai homologado cinco pessoas. Cinco, três pontos pro MEI, apoio de cabeça pra todo mundo. Vamos ver aqui, o banco regulado pra mim, com 1,70, eu tenho quatro, cinco, seis dedos. Quatro, seis dedos. Porta-revistas. Aqui ele tá mais próximo por conta da minha GoPro ali, pessoal. Tá? Então, por isso. Aqui, porta-revistas, um pequeno porta-objetos, moeda, e um porta-copos, como eu disse. Mas, realmente, aqui, cara, complicadíssimo. Não, complicado. Complicado. Por conta que eu coloquei o banco, mas um adulto aqui, fica complicado. Então, realmente, para uma criança ao centro, ou uma pessoa de baixa estatura. Agora, a altura de teto é muito boa, viu? Então, como eu disse, ele tem o teto alto, quase um palmo. Quatro, cinco, seis, sete dedos. Sete pra oito dedos. Então, uma pessoa de 1,78 vai de boa. E vamos agora fazer o teste de performance, que é de 0 a 100 e 100 a 0. Aqui com o nosso guerreiro Fiat Mobi. E ver o quanto ele é capaz de desenvolver velocidade. Então, vamos lá. 60 100 Olha aí, pessoal, os números que tivemos aqui com o nosso teste. Então, aquela velocidade controlada dentro da cidade de 0 a 60, ele eleva 6,31 segundos. E o 0 a 100 em 15,88 segundos. E percorre 277,69 metros. E para parar, ele leva 3,46 segundos e percorre 47,87 metros. Esses foram os números que colhemos aqui com o nosso teste. 15,88 no 0 a 100, né? É o mesmo 0 a 100 aí do Fiat Uno, tá? Tá bem equiparado ao Renault Kwid também. É tudo igual, pessoal. Tudo igual. Tudo bem equiparado. Não se espera mais do que isso, tá? É bem isso. Como eu disse, um carro para a economia de combustível, chegando a 15, 16 na rodovia. Você vai fazer 13, por volta de 13,5 na cidade com gasolina. Então, essa é a ideia dele. E ele concorre ali, como eu disse, no meio do vídeo. Tal qual o Kwid, o Kwid, vai ter um ganho, um vai perder em ponto, outro ganha em outro ponto. Se você colocar na balança motorização, o Kwid, ele é o motor mais moderno de três cilindros. Aqui é 4 cilindros Porém a potência de ambos é a mesma Mesmo desempenho, mesma potência Então assim, é equiparado Vai de questão de gosto Se você vai querer um motor 4 cilindros ou 3 cilindros Aqui o grande triunfo do Mobi É o conjunto da obra O carro como um todo Se você avaliar em pontos fica difícil Agora se você vê o carro como um todo É um carro bem construído É bem construído Ele não é um carro de submundo Não, ele é um carro de conceito bem construído É legal, é ok Fica a dica Se de repente você não estava olhando para o Mobi E nessa versão track Que eu acredito que é a que mais vende É uma versão que chama a atenção É descolada Você pode se dar bem com o modelo Tá? Com certeza Eu quero agradecer a funcionária Autofoss Fiat Que me cedeu o modelo Para apresentar para vocês E até o próximo vídeo Aqui no canal Autoignição Valeu? Transcrição e Legendas por Quintena Cueira